Gamificação é a utilização de ferramentas de design para que você consiga, através de forma lúdica, a atenção de pessoas ou, no caso, para a rede social dos seus usuários. Eu vejo a gamificação como uma importante ferramenta que, trabalhada da forma correta, você consegue potencializar as redes sociais, a visualização de conteúdos e, enfim, outros atributos que estão relacionados com redes sociais, como impressão, alcance. Você consegue aumentar esses números quando você trabalha a gamificação de uma forma que costuma dizer correta. Eu vejo muitas iniciativas de empresas com o trabalho de live action, que eu acho, particularmente, extremamente interessante, porque é uma mecânica simples, mas que você pode aplicar a ela em diversos contextos, dependendo da narrativa que você estiver desenvolvendo. E você tem possibilidades imensas com ela. Inclusive, muitas empresas relacionadas a esportes, elas vêm trabalhando isso nas redes sociais. Eu vejo o esporte interativo, já fez bastante isso nas suas redes sociais e eu acho um bom escape, assim, para você conseguir atingir pessoas muito longe e pessoas de várias idades. Apostar nesse processo é vantagem demais para a empresa, porque processo de gamificação, quando você tem um objetivo bem traçado do que você quer para a sua empresa na área digital, você consegue expandir horizontes, você consegue novos clientes, você consegue um público novo e você consegue transformar realmente sua empresa para esse olhar mais de engajamento, em um olhar que você valorize mais as pessoas. Quando você oferece produtos, que elas consigam interagir e consigam não só conversar com a empresa, mas conversar também entre elas, você consegue ter uma assertividade no seu produto. Acho que quem trabalha com isso, hoje, tem que correr atrás mesmo, porque deixou de ser futuro para ser presente.